Gamers, para aqueles que não sabem ou nunca viram os vídeos no canal, eu sou um enorme fã de Pokémon. Ou pelo menos era até a região da Lola, pois perdi um bocado de interesse. Antes do canal Jogador Plays existir, eu tinha, ainda existe, o canal Jogador Anónimo, que era só dedicado ao Pokémon. E agora temos então Polo World, basicamente um jogo de Pokémon com armas, sobrevivência e um sistema de construção que eu estou muito, muito desejoso para jogar e para vocês virem com esta aventura comigo. Por isso Gamers, sem mais demoras, vamos ver se conseguimos apanhá-los a todos. Vamos a isso Gamers! Vamos então criar a nossa personagem, o nosso treinador. Depois de vocês criarem a vossa personagem, não é possível mudar ela, pelo menos no momento. Vocês podem escolher alguns pré-definidos se não quiserem estar a construir. Eu vou utilizar aqui este, mas vou ver aqui algumas das coisas que temos para mudar. Temos o tipo 1 ou o tipo 2, o que fica extremamente estranho. Temos aqui o que podemos aumentar o nosso tronco, os nossos braços e as pernas, basicamente o tamanho, ou mudar até mesmo a cor da pele. O rosto, temos aqui algumas seleções pré-feitas para nós, os olhos a mesma coisa, se quisermos alterar aqui os olhos do nosso personagem. Tem algumas até interessantes, eu gosto desta, dá-lhe aquele estilo demoníaco, por agora vou deixar estar. E depois temos aqui uns quantos cabelos para escolher para as nossas personagens. E por último temos a voz. E isto é todas as definições que temos no momento para criar a nossa personagem. Por isso vamos avançar aqui na nossa história de Palworld. É uma galinha. E um Marip. E um Skitty. Então chegámos aqui através de um naufrágio. E temos a nossa Paldex. Não é Pokédex, é Paldex. Verdade seja dita, muita gente, e eu provavelmente vou comparar isto, muitas coisas ao Pokémon, muitas nomes que existem aqui, por exemplo, Paldex, não é? Sendo o nome Paldex, Pokédex, e há, vocês estão a ver a coisa. Agora, eu quero só ajustar aqui um bocadinho as configurações, mas antes disso temos o nosso inventário, itens importantes, temos o nosso nível de jogador, palos no grupo, ainda não temos nenhum, tecnologias que vai ser o que nós vamos depois poder começar a construir, a nossa Palpedia dos Pokémons, ou dos Polos, que nós já vimos. Temos a nossa Gilda, e aqui as opções, eu quero mexer um bocadinho aqui, é, mas é na sensibilidade do comando. Um pouco chique melhor, antes de irmos para ali, vamos voltar aqui para trás, porque existe aqui uns ítems que eu quero apanhar. E sim, o tutorial está-nos a mandar para ali, mas não quer dizer que nós tínhamos que obedecer diretamente ao tutorial, não é gamers? Podemos sempre explorar um bocadinho, estão a ver? Aqui está um baú, que deu-nos pão, alma de pau pequena e moedas de ouro. Mas vamos precisar de algumas destas coisas, porque isto também é um jogo de sobrevivência. Nós temos que sobreviver, temos que comer, temos que fazer outras coisas, além da construção, eu sei que comida é bastante importante. Agora, vamos querer agarrar esta coisinha aqui. Ah, é notações sobre um naufrágio, mas eu quero descer, e vamos apanhar a nossa primeira esfera, o que vai nos permitir apanhar palos. Nós vamos precisar de alguns desses ítomos, mais tarde iremos poder construí-los, mas por agora vamos apanhar as primeiras que temos aqui, antes de avançarmos para o tutorial, naquela baú ali atrás escondido. E também temos uma nova construção aqui desbloqueada, mas por agora não vamos fazer nada com ela, porque também ainda não tem madeira. Vamos abrir este baú, e esfera de pau, esfera de pau mega e moedas de ouro. Mas sim, o jogo não tira, claro, só inspiração de Pokémon. Também, como eu tinha dito, tem aquela inspiração de jogos de sobrevivência, e de construção, e também tem um bocadito de escalagem, muito ao estilo, digamos, Zelda. Claro que Zelda não é a única a fazer, mas a cena da stamina, enquanto nós estamos a subir, faz muito lembrar Zelda. Lá está, o jogo tem várias coisas de outros jogos. Agora, se isso torna o jogo mau, não faço a mínima ideia, gamers. É a primeira vez que estou a jogá-lo, por isso eu quero descobrir o que é que o jogo, claro, tem-nos para oferecer, o que no momento não faço a mínima ideia. E temos aqui o que parece ser uma estátua, ah, é para desbloquear a viagem rápida. Então podemos fazer viagens rápidas pelo mundo, se descobrimos estes pontos, ou então podemos utilizar palos para viajar pelo terreno, porque nós vamos poder utilizar eles como se fossem montadas, tal e qual como se vocês utilizassem o Surf ou o Fly no Pokémon. Vamos agarrar mais madeira. Posso falar com este NPC, Explorador Sobrevivente. Ué, por acaso você veio do mundo lá de fora? Ah, eu penso que sim. Eu consegui te pressentir, tu não cheiras a pau. Se ficar comendo mosca por aí vai acabar batendo as botas, viu? Tu podes ficar com isto, vá logo fazer uma arma para você. Então o que é que ele me deu, não faço a mínima ideia, mas antes de começarmos a construir alguma coisa, deixa lá ver se existe aqui mais coisas que podemos colecionar, porque nós vamos poder colecionar realmente muita coisa e existem itens escondidos no mundo que vão ser importantes. A maioria deles, se calhar, são mais fáceis de ver é à noite, porque à noite as coisas têm aquela costume de brilhar, ou têm aquela iluminação à volta, ou que maioria delas têm, mas só como é de dia. Nem sempre podemos vê-lo. Estás preso? Está tudo bem? Credo, e vejam bem o tamanho do bicho. Tão grande, caraças, lindo! Nós queremos também começar a construir uma base. Sinceramente, o sítio que vocês constroem, a primeira base não interessa muito, é só mesmo para poderem despachar algumas coisas. Eu provavelmente... E temos um ovo. Eu não sei se este é daqueles ovos que se come, ou se é de ovos de pau, que nós depois temos que criar uma incubadora para podermos... Bem, com que ele saia de lá um pau. Talvez encontramos algum pau que não exista na área, que pode vir ser o caso. Por agora vamos aqui agarrar umas quantas coisas. Agora, vamos lá começar a construir. Nós temos que começar a construir a bancada primitiva, que eu vou colocá-la, sei lá, aqui encostada a isto. Será que dá para encontrar? Dá? Está feito. E agora, segurar para construir e segurar para cancelar. Nós temos habilidades que podemos desbloquear para a nossa personagem, como construir mais depressa, carregar mais peso, ter mais vida, ter mais vigor. São coisas que podemos fazer. Já está desbloqueada, mas não podemos construir, porque ainda não temos tudo. Agora, isto está-me a dizer para eu fabricar a esfera de pau, mas claramente eu ainda não a posso fabricar. Então, temos que atacar um pau para enfraquecê-lo, arremesse uma esfera de pau e abre a tela tecnologia para desbloquear a caixa de pau. Então, temos aqui umas quantas coisas para desbloquear. Vamos já desbloquear isto. E agora, eu quero uma arma. Eu não sei onde é que estão as armas. Não sei se temos aqui arcos. Eu sei que há arcos no jogo. Arco de fogo. Eu sei que temos vários tipos de arco. Mas, por agora, eu posso construir um arco deteriorado. Preciso de madeira, pedra e fibra. Vamos só desbloquear, mas se calhar a minha primeira arma vai ser esta aqui, que eu vou tentar fabricar para já, para depois, bem, atacar um pau e tentar capturá-lo. E também vou querer construir uma picareta e provavelmente também um machado, que é para começar também a partir madeira e pedra, que iremos precisar para construir outras coisas. E eu quero apanhar aqui um pau cor-de-rosa que andava para aqui. Porque os paus aqui não servem só para combater. Eles também fazem coisas no vosso acampamento. Produção. Podem apanhar ítems. Podem ajudar na cultiva. Eles fazem realmente várias coisas para além de serem ítems de combate. Ok, que tipo de item é este? E será que eu tenho que usar a minha picareta? Parece que sim. Ah, é o fragmento. Então agora eu já posso criar as esferas. Eu não sei se isto alguma vez desfaz... Não, desfaz-se mesmo. Ok, é bom saber. Vamos lá trocar outra vez. E lá está o Pokémon cor... Ou o pau cor-de-rosa que eu quero apanhar. Eu ainda não sei o nome deles, claro. E aquele ali, que nível é que será aquele? Nível 15, credo. Ou seja, eles estão em níveis muito mais altos do que eu, obviamente. Olha lá, cativa. Bate-lhe. Ok, vamos lhe tirar mais um bocadinho de vida. Mais um... Não, 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 não. Quase como a tava. E temos 100% de chance. Boa. Temos então o nosso primeiro pau-de-gamers. Boa, 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 boa. Lindo. E agora posso chamá-lo? Fiche. Fiche, fixe, fixe, fixe. E posso trazê-lo de volta. Ok. Vamos lá ver se eu posso apanhar um destes. Um Lamb Ball. Anda cá, Lamb Ball. Ah, não tenho mais esferas, Paulo. E eu não, não quero trocar... Ah, não, espera. Eu utilizei uma Mega. A sério? A sério que eu utilizei... Ou esta é que é a Mega? E capturamos mais um, Gamers. Capturamos mais um. Anda lá. Anda-me a ajudar no combate. Espera, tu não tens muita vida. Espera, espera. Tu não tens muita vida. Ok. Não interessa. Vamos lá fabricar a nossa esfera de pau. Nós já fizemos o que queríamos fazer, Gamers. Demos o nosso, os dois primeiros, Pau. Bem, ele vai continuar ali a porrada e nós, por agora, vamos sair daqui. Uma coisa que eu também quero fabricar, há de ser uma tocha, porque o jogo à noite é realmente muito, mas mesmo, muito escuro. Podem ver que ela tem, então, aquela linhazinha à volta dela. Isto vai ser muito mais fácil de ver à noite. Por agora, vamos apanhar aqui umas quantas pedras. E, ao mesmo tempo, estou a apanhar também outras coisinhas aqui. Também não é só aquelas pedras que têm fragmentos. Estas também têm. Ok, este não vai deixar em paz. Bem, vou ter que matar. Porque os pokémons, ou os palos, também deixam cair coisas quando a gente manda-os ao chão. Como, por exemplo, lã, comida e pode ser que ele até deite fibra. Deixa lá ver se ele deitou alguma coisa. Não me parece que... Ah, carne, lambal e lã. Ok, então sempre deixam cair alguma coisa. Vamos lá acabar de partir esta pedra. Os ítems deste mundo voltam a aparecer. Não é porque vocês estão agora a partir que ele depois desaparece para sempre. Mais tarde ou mais cedo, ele há de voltar a aparecer. E nós já estamos a nível 4. E eu estou a ficar com muito peso. E realmente já está a ficar muito mais escuro. Por isso, deixem-me ver aqui se eu posso construir a tocha. A partir daqui, posso. Então fica tudo logo aqui equipado. Eu só tenho é que mesmo que passar entre eles. Como estou a precisar de madeira, vamos aqui cortar uma árvore. E a árvore dá-nos fibra. Ok, então já sei de onde é que vem a fibra. O que ainda há bocado não fazia a mínima ideia. E vamos construir a nossa caixa de pau. Isto já vai ocupar realmente um espaço enorme. Não interessa muito o sítio onde é que nós pomos por agora. Vamos só simplesmente pôr. E está feito. E agora, menu para administrar os nossos palos. Eu penso que nós podemos pô-los aqui. Ou podemos depois pô-los na base. E se estiverem aqui a ver os nossos palos, eles têm aqui algumas estatísticas. Podem ver que ele tem trabalho manual a nível 1. Tem transporte, coleta e garimpo. Quer dizer que ele vai apanhar ítems se for preciso de minar. Também vai colecionar coisas que nós precisamos. Tem trabalho manual, quer dizer que ele vai trabalhar aqui na base. E também carrega ítems. E depois temos o Lambol que faz trabalho manual de transporte e fazenda. O que é interessante. O que eu vou querer pôr aqui na base vai ser este agora aqui. Vamos passá-lo aqui na base. E ele agora deve aparecer aqui. E ele vai trabalhando na base. Ou vai apanhando ítems se não houver nada para fazer na base. Eu penso que no momento só se possa ter um na base. Se calhar quando eu fizer a pogreida à base, talvez eu possa vir a ter mais. Agora, outra coisa que queremos fazer é melhorar os nossos atributos. Pontos de vida, fogo, ataque, defesa, velocidade de trabalho e peso. Peso, eu acho que vai ser bastante importante. E deixa lá ver quantos pontos é que eu posso pôr. Posso pôr 3 pontos. Vou pôr 2 pontos para já em peso. Velocidade de trabalho pode vir a dar jeito. Mas eu acho que vou para ataque por agora. O ataque é que não aumenta muito. Deixa cá ver a vida. A vida aumenta por 600 pontos. O fogo aumenta por 10. Eu vou pôr aqui um pontinho nisto. E vamos aqui confirmar. Pals sem cama ficam de mau amor. Então, e como é que eu liberto a cama para os meus palos? Palha para pals. Ok, então vamos lá desbloquear aqui a cama para palo. E a cama simples para nós. E eu penso que eu possa construí-las aqui. Ou então no inventário deste lado. Para já eu quero fazer a cama para o meu palo. Que eu tenho pelo menos aqui um pauzinho. E agora vamos aqui acabar a construção. Que é para ele poder descansar da vida. E ele até me está a ajudar a construir. Aliás, se eu me for embora, ele constrói por ele mesmo. E como nós temos que apanhar mais palos. Bem, vamos aqui à cacetada à galinha. Anda lá galinha. Anda, anda, anda. Vais virar McNugget. Ok, aqui ele está apanhado. Deixa-me aqui escolher o meu Lambol. Vai Lambol. O Lambol parece que dá-me... A habilidade dele é o escudo. Ai, eu posso pegar no meu palo. Estão louco gamers, estão louco. Ok, boa noite, Paulo. Dorme bem. Este ainda anda por aqui. Ok, então o que é que eu posso construir mais? No momento aqui não posso realmente fazer mais nada. Por isso, deixa cá ver o meu inventário e as minhas tecnologias. Porque nós temos que levar o nosso acampamento a nível 7. Por isso, existem algumas coisas que eu posso aqui fazer. Bancada de conserto. Kit de construção de madeira. Kit para criar uma base de madeira. Vamos precisar. E para podermos fazer uma cama, nós também temos que criar telhados. Vou também desbloquear as flechas para quando eu puder construir então as nossas camas. E também podemos fazer roupas de pano. Ou pelo menos desbloquear no momento ainda. Mas será que eu posso desbloquear tudo? É que eu não vejo aqui... Ah, ok. Então existe mesmo um limite de pontos para aquilo que eu posso ou não posso desbloquear. E já agora deixa-me aqui ver se mais alguma receita vem para aqui. Vêm as flechas, o escudo. Ok, aquilo continua ali a fazer aquilo muito bem. Baú de madeira vai-nos dar para a gente poder arrumar as nossas coisinhas. E já agora qual é a parte da frente do baú? Podemos colocar aqui uma fogueira. Não muito longe das camas. Que é para o meu palo poder ficar bem quentinho. Por isso eu vou aqui construir. Obrigado querido. Mas não é preciso. Eu não sei se vai dar ou se dá no momento para dar alcunhas aos nossos palos. Para já não dá. E eu não sei o que é que precisa aumentar mais para desenvolver a minha base. Pelos vistos posso melhorar a minha caixa de palos? Como é que eu melhoro isso? Viagem rápida, missões, construir a baú de madeira, soltar-lhe palo, trabalho, ok? Melhoria da base. Nível 2. Então nós melhorando a nossa caixa de palo podemos fazer então a melhoria do nosso acampamento. Agora ele quer que eu desbloqueie a cama. Eu não posso para já construir a cama sem construir primeiro um telhado para a cama. Eu não sei onde é que estão os telhados. Essa é que é essa. Ah ok. Estão desbloqueando a fundação de madeira. Eu basicamente desbloqueei os telhados. Talvez eu faça uma casinha não muito grande assim aqui. Talvez vamos aqui pôr mais uma outra ao lado desta. Lá está. Não quer fazer estupidamente grande porque eu não quero perder muito tempo a fazer uma base. Eu acho incrível que fazer a casa em si é duas madeiras que eu estou a gastar. Ou seja, não estou a gastar quase madeira nenhuma para poder construir a casa. Mas de qualquer forma eu já não tenho muita madeira e também estou com um bocado de fome. Por isso vamos agarrar aqui num pãozinho e vamos comê-lo. Também podemos alimentar os nossos palos. Por isso é que eu pus ali a ração para eles. Que é para eles se alimentarem sozinhos. Neste caso é só um que se alimenta sozinho. E a cama está feita. Perfeito. Agora para fazermos o tutorial só falta capturar 30 palos. Vá a base até ao nível 7. Porque eu penso que ainda não a possa melhorar. Mas o que vou precisar é de criar mais bolas para mim. Não é? Porque eu tenho estado a mandar elas fora. Mas para isso vou precisar de mais madeira. Deixa-me só aqui ver se eu posso melhorar a minha base. Posso sim senhora para nível 3. Mas ainda estamos longe do nível 7. Agora só quero encontrar mais daquelas bolinhas para podermos agarrá-los a todos gamers. E entretanto vamos aqui tentar explorar um bocadito. E mais tarde ver se consigo construir um arco. Ver se consigamos ver mais ítems únicos que talvez ainda não tenha visto. E não parece perder vida com estas quedas. O que não é mal todo. Ok está aqui mais uma esferinha. Vamos agarrar isto. E está ali que parece ser uma gruta. Eu não sei se isto faz muito dano. Vamos aqui trocar de arma. E vamos bater-lhe mais uma vez. Ok, ok. Qual é? No 85% boa. E este tem a vida cheia. Vamos aqui dar-lhe mais umas cacetadas. Agora que ele está meio atordoado. Nós temos que apanhar 5. Vai, poke a bola! 100% de captura de chance. Boa! Eu não sei se sabem. Mas neste jogo também vai haver shinies. E há, também existem palos shinies. Ao contrário... Uh, o que é isto? Uma esfera palo. Ok. Ao contrário do Pokémon normal. Onde eles só são shinies. Mais nada em si muda deles em termos de especial. Aqui eles são shinies e também são maiores do que o Pokémon normal. Abrir consome chave de bronze. Bem, eu não tenho nenhuma chave de bronze. Mas é bom saber que existe para aqui este. Agora, onde é que existe mais daquelas esferas que nós estamos a precisar? Agora, eu não sei se tenho que construir chaves de bronze. Ou se é algo que eu desbloqueio no mundo. É algo que eu posso apanhar. E com isto capturei o meu quinto blambol. Muito louco. E ao mesmo tempo também ganhamos carne. Apesar de eu não o ter morto. Mas parece que também ganhamos este carne. Capture 30 palos para aumentar o seu nível. Leve a base até ao nível 7. E prepare-se com equipamentos e palos no grupo. Bem, acho que ainda não estamos prontos para desafiar uma das torres. Por isso eu vou aqui capturar mais uns palos. Ver o que é que há aqui mais perto de nós. Do nosso ponto do começo do jogo. E capturar mais este. Este parece ser diário. Os palos aqui, tal e qual com o Pokémon. Também tem tipos. Tipo normal. Tipo gelo. Tipo erva. Tipo pedra. Por isso é uma coisa que temos que ver. Quando também estamos a lutar contra outros palos. Qual é o palo do inimigo. Se o inimigo tiver um palo elétrico. Temos que utilizar algo que vai ser bom contra o palo elétrico. E está ali um pássaro. O do pássaro provavelmente eu vou precisar de... Bem, do arco e a flecha. Ou então de uma arma de fogo para o poder mandar abaixo. Este parece ser um boss. Eu não me quero meter com o boss. Porque é nível 38. Este é de nível 3. E é gira. Por isso vamos arranjar o nosso palo de fogo. Uh, belos ca... Oh, caraças. Ok, tem que ter cuidado. Ele tirou-me um bocadinho de nada de vida. E eu não quero chamar a atenção deles todos ao recredo. E estou a arder. Ele impeligiu-me burn gamers. Ah, e acabei por morrer. Ah, vou ter que voltar cá. E sim, eu perdi tudo quando eu morri. Mas vocês podem customizar o vosso mundo. Como se estivessem a criar o vosso servidor. Podem customizar até o facto. Se morrerem, não quererem largar os vossos itens. Eu não fui algo que eu me dei. Não me xinde nas definições do mundo. Deixei estar. Também podem escolher a dificuldade que querem jogar. Tem o fácil, o normal e por aí a fora. Agora, vamos lá agarrar os meus itens. E aqueles paules já não estão aqui, não é? Oh, não tinha reparado que também existem machos e fêmeas paules. Talvez haja mesmo criação. Já que vai haver uma incubadora. Não quer dizer que seja propriamente só para ovos que nós achamos no mundo. Mas também pode ter a ver com nós fazermos os nossos próprios bebés Pokémon. Oh, paules babies. Mais um baú. O que é que este baú tem? Flechas e esfera mega. Deixa-me só aqui mudar a minha esfera mega. E deixa-me aqui ver quais seria a chance se eu mandasse contra um destes. 17%, ok. Uma coisa que eu também podia ter feito e não o fiz, claro, é chamar o meu Paulo. Porquê que não o fiz? Bem, porque não me lembrei. Ela está a chamar amigos, não interessa. Oh, não mates! Não era para matar. Será que ainda dá para apanhá-la? Não, não dá, claro. Não era para matá-las, desgraçado. A sério? Agora onde é que está a outra? Está ali uma amiga embaixo. Que está a ficar lixada connosco. Ok. Esta é até um nível mais alto que a outra, sendo nível 5. Vai, vai, atrás dele. Cancela. Ok. Ah, caraças. Deve haver um botão... Ah, para caso existe. Eu estou a dizer que isto devia ter um botão de desvio e tem mesmo, é o B. Ok. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Ela tem pouca vida, mas... Mas, mas... Tu, volta para cá que estás doente. Vamos mudar para outro lambol. Boa! Apanhei o meu Pokémon de fogo! Nice! Mas, claro, ainda estamos a 9 de 30 paus. Ainda nos faltam muitos. E havia aqui um em cima que acho que era de gelo ou de fogo, ou seja lá o que for. Olha, eu não tenho nenhum destes. Cremis! Olha lá, cremes! Não é de lá de nível muito alto, mas nós temos que apanhá-los, por isso... Oh, deste cabo dele. Porquê que deste cabo dele? Onde é que está o outro cremes? Havia dois cremes. Não é para matá-los. Eu quero apanhá-los. Ok, talvez... Deixa lá ver se ele ataca. Deixa lá ver o dano que ele faz. Ok, ainda fez algum dano, por isso vamos agora a capturar-lo. Acho que isto é uma daquelas estatuetas que nós temos que apanhar. Recolher. E há a estatuetas de Curlies. E existe aqui mais alguma coisa para apanhar. Mais uma mensagem. E há mais uma anotação. E agora vamos lá abaixo tentar apanhar o outro pau. Deixa-me só recuperar aqui a energia. Lá está ele! Tumba! Ok, ok. Ele está em combate. Agora vejamos se o meu... O meu Pokémon não quer atacar. O meu pau. Vai, pau. Ataca ou defende-me. Ok, enquanto o meu pau está meio... É... Bananá. Toma lá. 66% será? Será que vamos ter a nossa primeira falha? 84, 99, 100% gamers! Apanhámos mais um amigo! Bora, amigão! E podemos desbloquear tecnologias. Podemos utilizar os próprios palos como armas. Arraios de Fox Parks. Arraios para agarrar um Fox Parks no qual, quando a habilidade de companheira é ativada, você agarra Fox Parks e usa como lança chamas para atacar. Isso é realmente incrível. Mas o que eu queria desbloquear é a incubadora de ovos que precisamos de nível 6. Agora, eu não sei como é que eu posso construir tudo se tenho que construir outra mesa de construção, porque isto é uma mesa de construção primitiva e realmente não dá para construir tudo o que uma pessoa quer fazer. Podemos construir ao escudo normal, que eu acho que isto vai nos dar mais defesa. E mais tarde, tentar construir aqui um arco. Eles dois a trabalhar. Aquilo é bem rápido a trabalhar. Sem dúvida nenhuma. Este demora mais um bocadinho. Mas aquilo é rápido. Agora eu ajudo. Está feita! Boa! Porquê? Porque nós temos missões aqui para fazer, que é para podermos melhorar ainda mais a nossa base. Construa a plantação de frutinhas. E qual era a outra missão? Construir a fogueira já está. E soltar um pau para um trabalho dentro da base 2 de 4. Podemos soltar aqui outro. O que é que este vai fazer? Tem colheita, por isso podemos pôr aqui este. E também podemos pôr mais este aqui. E agora acho que com essa missão está feita. E agora construir uma coisinha. Deixa cá ver onde é que ela vai estar. E quase construída. E está feita agora. Como é que eu posso plantar? Ah, é só mesmo andar para lá. Ela planta sozinha aparentemente. Ok. Eu penso que seja só isso. Não sei ao certo ainda como é que funciona. Missões. Melhoria de base. E agora construir fábrica de engenharia PAL. Não sei se tenho desbloqueado. Deixa só ver as tecnologias que eu tenho desbloqueadas. E há fazenda de criação. Podemos mesmo criar os nossos próprios PALs. Fábrica de engrenagens. Não é destas que eu tenho que construir. Põe não. Tocha fixa também não. Deixa lá ver o que é que eu tenho que construir outra vez. Fábrica de engrenagens. Não. É mesmo isso que eu tenho que construir. É uma fábrica de engrenagens. Por isso eu vou ter que desbloquear esta primeiro. E preciso de madeira e pano. Infelizmente ainda não posso fazer pano. Nem sequer sei para já no momento como é que se faz pano. Tenho que descobrir como é que se faz. Agora só para nós vermos também aqui um bocadinho. Vamos aqui dormir. Parece que o gelo está-me a tirar vida gamers. E eu estando longe daquilo vou arrefecer. Mas dentro de casa não parece que aconteça. E agora é só mesmo dormir. Mas gamers eu vou ficar por aqui em Power World. E já vos deixa ver o que é que é um bocadinho deste jogo. Este jogo estilo Pokémon com armas sobrevivência com modo de construção. O que é que tu achaste de Power World? Já estás a jogar ele ou vais começá-lo a jogar porque ele está no Game Pass. Em caso tu não compraste este jogo e tiveres um PC ou uma Xbox. Diz-me nos comentários. Eu adoraria saber. E claro se gostaste do vídeo não te esqueças de deixar o teu like. Ajuda mesmo muito. E eu agradeço todo. Mas todo o apoio que dás ao canal. Não te esqueças de ver os links que estão afixados no comentário ou no topo da descrição. E gamers eu não tenho realmente mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers continue a jogar. E agora... E agora...